Em Peritos de Cora, Polinizar adquiriu um novo significado. É com o ciclo de concertos de música tradicional, jazz e clássica que esta vila recebe outros géneros musicais, além do rock. O Peritos de Cora tem uma relação muito forte com a música rock e a música pop desde a existência do festival e aqui o propósito foi tentar programar um outro ciclo de concertos que trouxesse outras referências musicais. E por isso definimos apostar na música clássica, na música tradicional e na música jazz, sendo que cada uma destas zonas é bastante larga. Portanto, imaginemos na música tradicional, tentamos trazer músicas de diferentes países, músicas mais rigorosas na abordagem tradicional, outras com novas linguagens ou novas remotações do reportório tradicional e por isso foi um programa interessante de tentarmos programar de facto aquilo que acrescenta à programação habitual do Peritos de Cora ou que venha ao festival e garantir que a população tem uma experiência diferente. Durante nove fins de semana temáticos que começaram em junho e prolongam-se até este mês de outubro, o ciclo de polinização promove concertos dedicados alternadamente a um dos três géneros musicais, mas também é composto por workshops e atividades ligadas à música, às artes e à natureza. Programamos fim de semana e com um concerto por dia, portanto sexta, sábado e domingo e com atividades diurnas desde capacitação e formação, portanto na área do jazz, da música clássica e da música tradicional, experimentação com diferentes instrumentos, com diferentes professores e por outro lado integrar as caminhadas e alguns workshops, por exemplo, hoje tivemos um workshop de dança. O propósito do evento é esse, é trair um turismo diversificado, oferecer à população, à comunidade corense uma experiência cultural um pouco diferente e dimensionar um evento que é de pequena escala, cada concerto não é dimensionado para milhares, é dimensionado para dezenas ou centenas de pessoas, mas que se alonga ao longo do tempo. No primeiro fim de semana de outubro esteve em destaque a música tradicional com três concertos no Centro Cultural e com uma oficina de danças do mundo para todas as idades. O nosso grupo essencialmente lança danças tradicionais e populares. Chama-se Mundo Danças porque tentamos dar um cariz um pouco mais global. Hoje dançamos até bastantes danças portuguesas de alguns pontos do país. As danças, se até tiverem a oportunidade de vir dançar connosco proximamente ou de até verem algumas imagens, algumas delas, vocês vão perceber que estão lá os nossos ritmos, que podem até nem ser aquelas danças que nós estamos habituados a ver nos grupos folclóricos, mas são danças que estão adaptadas para serem acessíveis a qualquer pessoa a dançar. Nós explicamos um, dois minutos, começamos a dançar, toda a gente consegue entrar na roda, toda a gente consegue interagir. Esse é o nosso conceito e foi isso que trouxemos aqui hoje. Com a entrada gratuita, o projeto apresenta um total de 27 concertos e quase duas dezenas de outras atividades. O ciclo de polinização vai regressar durante os próximos dois fins de semana e será dedicado à música jazz e clássica.